O saldo que tamo a gastar Tá doce, tá doce A negra que tamo a dobrar Tá doce, tá doce As mensagens que tamo a enviar Tá doce, tá doce A unita é que tamo a pagar Tá doce, tá doce Bateu então? Cada um tá doce, agora vamos contar Como não é? Eu é Como não é? Eu é Pelo no cabezão Pelo no cabezão Se님이 aermas o chão Se Niemi no se forne os fãs Se porque eu me Hands Au Se niemi no se forne os fãs Hoje em dia game das viro em fotografia Aí Pelo no cabezão Pra meGA a contar Vamos não é? Como não é? Campeão anytime Vamos não é? Campeão def autocar É Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada